De Tchão Carrere Pardinho 99 Para frente e para o alto Eu nunca posso parar Comigo é nos 9-9 9-9 eu vou contar Meus versos tem 9-9 E nem o 9 vai faltar Eu vou dar o resultado E o 9-9 dá Eu nasci no dia 9 9 horas fui pagão 9 padre, 9 igreja 9 vez eu fui cristão Eu entrei em 9 escola E aprendi 9 lição Eu ganhei 9 medalhas Quebrei 9 campeão 9 baiano valente Entrei em 9 pagode Tovem 9 valentão 9 tapa e 9 tombo 9 caboclo no chão 9 processo correndo E trabalha 9 escrivão 9 ordem de estrutura 9 advogado pão Tive 9 namorada 9 vez eu fui casado 9 sogra e 9 sogra 9 lar abandonado Quando foi no dia 9 Quando foi no dia 9 Topei 9 cabo armado 9 direi eu dei pra cima Escorre 9 cunhado 9 cunhado Valeu galera Quem gostou do 9 9 original No dominguim da viola Curte e compartilha Se inscreva no canal Dominguim da viola O original Tchau Tchau